Olá, meninos e meninas aí do quinto ano, olhem só, novamente a Pró aqui para mais uma videoaula, né? Para mais uma vez aí estudarmos, aprendermos sobre os assuntos que são tão importantes aí para o aprendizado de vocês. Hoje a gente tem uma aula bem interessante e a Pró gostaria mais uma vez aí, ó, de contar com a sua colaboração, com a sua atenção, então olhos atentos, ouvidos atentos, né? Material na mão, para que tudo ocorra bem e este momento possa ser um momento muito proveitoso, muito positivo e que mesmo que distante, né? Você consiga atender aí nesta videoaula. Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos hoje, turma. Olha só, nossa aula agora é de matemática e ciências naturais e nós vamos estudar sobre planificando sólidos geométricos. O da Pró fala aí esse título, o que é que vem a sua mente, o que é que você pensa sobre o que será a nossa aula de hoje? Planificando, a gente já pensa logo em algo plano e quando a gente fala em sólidos geométricos, a gente lembra logo aí das figuras geométricas chamadas aí de figuras sólidas, né? Aquilo que a gente pode observar de forma tridimensional, observando a altura, observando a largura, pensou aí? Lembrou sobre o que nós falaremos? Pois é, de olho então aí, ó, nas imagens, né? Nesses objetos representando as várias figuras aí geométricas sólidas que nós temos ao nosso redor, percebendo aí que essas representações, elas podem ser observadas também em vários objetos que utilizamos em nosso dia a dia. Então, a esfera, as pirâmides, o cubo, o paralelopípedo, o cilindro, são aí entre os principais, né? Formas geométricas sólidas que nós temos em nosso cotidiano. Mas para relembrar, né? Para revisar quais são aí os sólidos geométricos e como eles estão associados ao nosso dia a dia, nós vamos assistir a este vídeo, tá certo? Então, vamos lá! Hoje vamos aprender os sólidos geométricos. Vocês sabem quais são os tipos de sólidos geométricos que tem? Preste atenção que nós vamos contar para vocês. Adivinha o que é isso? Sim, é uma esfera! As esferas são como esta bola de tênis. Ou como esta bola de boliche. E aqui temos um cubo. Ele tem seis caras quadradas idênticas. Os dados são cubos. E esta caixa também é um cubo. Esta figura é um cilindro. As suas duas bases são planos circulares iguais. O cilindro é como esta lata. Ou como esta vela. Aqui temos um prisma. As bases dele são iguais. Existem muitos tipos de prisma. Esta caixa de leite é um prisma. Como vocês podem ver, as bases são dois quadrados iguais. Este prisma tem dois triângulos como base. É como uma rampa. Uau! Que rápido! Esta é muito fácil. Com certeza vocês já conhecem. É uma pirâmide. A base é um polígono. E os lados são triângulos que se encontram na ponta, que também se chama vértice. Sim, como as pirâmides do Egito. Ou como a oca deste índio. Por último, vou ensinar para vocês o cone. Tem uma base circular e um vértice. O cone é como este chapéu de aniversário. Ou como esta casquinha de sorvete. Ups! Muito bem! Vamos revisar os sólidos geométricos? Esfera Cubo Cilindro Prisma Pirâmide Cone Vocês já conhecem os sólidos geométricos. Muito bem! Escreva nos comentários mais coisas que... Os principais sólidos geométricos e também como eles podem estar representados em objetos, em figuras que nós lidamos no nosso dia a dia. E aí, a prótese a pergunta aí, ó, lembrou dos sólidos geométricos, né? Depois de observar o vídeo, depois de perceber o quanto os sólidos geométricos estão presentes no nosso dia a dia? Pois é, os sólidos geométricos são figuras tridimensionais, ou seja, que possuem altura, largura e comprimento. A gente diz que a gente pode observar o sólido geométrico em três dimensões. E aí, a prótese, como exemplo, o cubo, né? Que é um dos sólidos geométricos mais populares, mais conhecidos e sempre utilizado quando a gente se refere a sólidos geométricos. E aí, a gente consegue identificar justamente três dimensões nessa figura. Por isso, ele é classificado assim como um sólido geométrico ou uma figura tridimensional. Nós conseguimos identificar a altura, conseguimos identificar comprimento e também conseguimos identificar largura. Observando essa figura, né? Por vários lados, de várias direções. Além disso, cada sólido geométrico possui sua figura plana e apresenta característica própria. Alguns deles, porém, são peculiares e não possuem estes elementos. Então, os elementos que aparecem normalmente nas figuras planas, pelo menos na maioria das figuras, nas figuras espaciais ou tridimensionais, são os vértices, as arestas e as faces. E a gente pode observar aí que as faces, né? Corresponde aos lados ou as figuras planas que formam, né? A figura tridimensional ou o sólido geométrico. As arestas que correspondem à união de cada figura plana. E também aos vértices, que são os cantinhos, as pontinhas, né? Que também fazem parte aí da formação dessas figuras planas. Então, vértices são os pontos que unem as arestas, arestas retas que unem os lados dos sólidos e faces cada lado dos sólidos. E aí as figuras geométricas tridimensionais mais conhecidas, né? Mais populares, foi as que a gente observou no vídeo, inclusive. Que é o cubo, a pirâmide, que pode existir aí de formas diferentes. Nessa figura aqui, tanto no vídeo, também foi mostrada a pirâmide de base quadrada. A esfera, o cune, esse prisma aí de base quadrada, que nós conhecemos também como paralelepípedo e o cilindro. E aí os sólidos geométricos, eles podem ser classificados em poliedros. E aí como exemplo de poliedros, a gente tem o cubo, o paralelepípedo e aí a pirâmide de base quadrada, entre outros sólidos também. E o que é que são poliedros, né? Muitos se usou a definição de poliedros como as figuras geométricas que não rolam. Mas a gente sabe que, por exemplo, quando a gente joga um dado, ele vai rolar. Então essa definição de figuras que não rolam, né? Foi tirada aí do conceito de poliedros. O que a gente entende como poliedros são as figuras tridimensionais ou os sólidos geométricos que possuem todas as suas faces retas, planas. E os não poliedros são aqueles que possuem suas faces figuras arredondadas. Pode até possuir aí alguma base, né? Utilizando uma figura plana, como o cone, como o cilindro. Mas ele possui aí em sua face figuras arredondadas. Então esses aí são classificados como nanpoliedros, que é o caso da esfera, do cone, do cilindro. E aí você sabia que a gente pode planificar um sólido geométrico? Oh, Pró, mas o que é planificar? Lembra aí que a Pró falou que a palavra planificar já nos lembra aí plano. Então nós podemos tornar um sólido geométrico uma figura tridimensional em uma figura plana, observando aí depois disso todas as figuras planas, todas as faces existentes nessa figura geométrica espacial. percebendo aí que um geométrico, que uma figura geométrica tridimensional é formada por figuras planas. Então olhem só, a planificação de um sólido geométrico é a apresentação de todas as formas que constituem sua superfície em um plano, ou seja, em duas dimensões. E aí para contemplar, né, e observar como a ciência, a experimentação, também pode fazer parte da nossa vida e se associar, inclusive aí, à observação das figuras geométricas, a gente vai fazer uma atividade prática, planificando aí uma figura geométrica espacial. Então o que a gente vai precisar para utilizar nesse experimento, né? Uma caixa pequena, que pode ser aí uma caixa de remédio ou uma caixa de creme dental. A Profala é uma caixa pequena porque vai ficar mais fácil a gente manusear, né, e colocar aí no espaço da folha de ofício ou da folha de caderno, que é o outro material que nós utilizaríamos. Além disso, a gente vai utilizar também giz de cera. E a Pró não colocou aí, mas é importante você ter uma tesoura sem ponta aí, também vai lhe ajudar aí nesse momento de desmontar a caixa, né, e fazer o processo de planificação da figura espacial. E como é que a gente vai fazer? O primeiro passo é desmontar a caixa, e depois você deve colocar a caixa desmontada embaixo da folha e passar o giz de cera. Mas a Pró não vai ficar só na teoria, não. A Pró vai mostrar na prática, não é? Como é que esse processo, como é que esse experimento, ele vai acontecer. Pronto, então olhem só, a Pró já está aqui com todos os materiais, né, para o nosso experimento, onde a gente vai observar a possibilidade de planificarmos aí, não é? Uma figura tridimensional. Então a Pró separou aqui, ó, a caixinha de remédio, mas como a Pró falou lá, você pode utilizar também, né, uma caixinha de creme dental, ou uma caixinha aí que você tem em casa pequena. Primeiro passo é a gente, ó, desmontar a caixa. Então eu vou precisar da caixa aberta. Além disso, a Pró vai utilizar aqui folha de ofício, vai utilizar também uma tesoura para cortar as partes aqui, ó, que eu não vou necessitar da caixa, e também giz de cera. Então vamos lá. Quais partes da caixa a Pró vai cortar? A Pró vai cortar as partes que são utilizadas para fechar a caixa, né, ou as partes que são utilizadas para colar a caixa e manter ela, né, em seu formato tridimensional. Então, ó, a gente corta. A Pró está utilizando aqui uma tesoura grande, né, mas a Pró aí é adulta, pode fazer o manuseio de uma tesoura grande assim. Você utiliza aí uma tesoura pequena, né, sem pontas, porque é mais seguro para que você faça aí esse experimento. Então eu estou cortando, ó, todas as partes que correspondem aí a partes que são utilizadas para sustentar a caixa, né, ou para colar a caixa, para fechar a caixa, mas não correspondem às faces. Então a Pró cortou aqui aquelas abas, né, e as partes que estão sobrando da caixa. Por que a Pró fez esse corte? Porque se a gente deixar, né, essas partes, vai fazer com que o nosso desenho, né, a nossa finalização desse experimento, ele não dê certo, ele projete uma imagem que não é a imagem planificada dessa figura tridimensional. Pronto, já cortei tudo, tá vendo? O que é que eu vou fazer? É bem simples. Eu vou pegar a folha de ofício, né, abrir aqui a minha caixa. Já cortei o que não necessita. Agora eu coloco a folha de ofício, posiciono ela em cima, de forma que ela cubra toda a caixa, e escolher uma cor. A Pró vai escolher aqui o vermelho, né, que é bem aparente. E aí eu vou, ó, com o giz de cera deitado, vou passar por cima aqui da caixa, pintando a folha de ofício. Olhem só, já estão observando aqui? Pronto. E aí já tá pronto, ó, a minha planificação de uma figura tridimensional de um sólido geométrico, tá vendo? E aqui, ó, a gente pode perceber, não é, as faces que formam, ó, essa figura tridimensional. A gente pode perceber também, ó, as arestas, não é? Que são a união das faces de cada face. E aí conseguir compreender, né, todas as faces, todas as figuras planas que são necessárias para compor, para formar essa figura tridimensional. Prontinho. A experiência é ser bem simples, né? E aí você pode utilizar o material que você tem em casa para observar essa planificação. E vamos voltar lá agora para a nossa aula e dar continuidade. E aí agora, não é? Observando como é que o procedimento aconteceu, como é simples, né, nós planificarmos um sólido geométrico, uma figura tridimensional, a Procoloco aqui, ó, levantando hipóteses, né? Que são aí as nossas suposições do que pode acontecer ao fazermos o experimento. O que você acha que vai acontecer, né? O que nós podemos perceber antes de fazer o experimento? A gente acha que vai desmontar e que vai sair algum desenho, né, dentro do processo aí que foi submetido, desmontar da caixa e pintar a folha aí com o Gigi Sura. E aí, depois que a gente realiza o experimento, a gente tem aí os resultados. E aí nós percebemos, além dos elementos que formam sólidos geométricos, que estes são formados de figuras planas. E isso mesmo, não é? A gente observa a existência aí dos vértices, das arestas, das faces, percebendo aí que dentro dos sólidos geométricos, nós percebemos a utilização de figuras planas para formar uma figura tridimensional. E a Provolta aí reafirmando, né, esse processo de levantar hipóteses e de observar resultados é um procedimento de conhecimento científico, mesmo que inicial, né, mesmo que simples, mas a gente observa aí a possibilidade de comprovar algo de forma, experimentando, né, observando na prática como pode acontecer. Mas vamos continuar. A gente viu, né, a gente observou como é que eu posso fazer isso dentro de casa, né, utilizando alguns materiais aí que você pode ter à sua disposição. Mas agora a gente vai observar a planificação realmente acontecendo, né, desenhada, projetada. E a Pro traz aqui a planificação do cubo. Então a gente observa aqui o cubo em sua forma tridimensional e do outro lado o cubo em sua forma planificada. É como se a Pro tivesse aberto o cubo e a gente agora consegue perceber, né, todas as faces, percebendo, inclusive, que o cubo é formado por faces que são quadrados. E a gente vai logo identificando que todas as faces do cubo são quadradas e são iguais, todas do mesmo tamanho. E aí, além disso, a gente consegue identificar, né, elementos que fazem parte das figuras tridimensionais, né, das figuras geométricas espaciais, que são aí as arestas, os vértices e as faces. E a Pro gostaria de contar agora, junto com vocês, quantos elementos de cada um o cubo possui. Então vamos lá? Lembrando aí que as faces, né, é cada lado, então a gente pode observar justamente pela planificação. Então a gente observa, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis faces. As arestas é onde cada face se encontra, então a gente pode entender como essas quinas, não é? Que formam aí o cubo. Então a gente também pode contar as quinas, que são justamente a união que marcam o encontro entre as faces. Então olhem só. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, ó, nove, dez, onze, doze. Então tem doze arestas. E os vértices, né, são os pontos de encontro aí das arestas. São as pontinhas, os cantinhos. E a gente também consegue contar observando aí esta figura tridimensional. Então vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Neste caso, então, o cubo possui doze arestas, seis faces e oito vértices. Mas a pró também trouxe aqui o paralelopípedo, ou prisma aí de base quadrada. Tanto ele, né, projetado em sua figura tridimensional, como também planificado. E a gente também consegue identificar aí as arestas, as faces e os vértices. E observando aí, né, a semelhança do paralelopípedo com o cubo. Destacando que, enquanto o cubo possui todas as suas seis faces iguais, né, formadas aí por quadrados, o paralelopípedo possui também seis faces, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Mas não, as faces não correspondem às figuras geométricas planas iguais, né? Possuem duas faces aí que são dois quadrados, mas possuem quatro faces aí que são retângulos. Então, a pró está falando aí de figuras geométricas planas, que são justamente as faces das figuras geométricas espaciais. Então, observando aí, ó, seis faces, que a gente já contou, doze arestas, então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E agora a gente vai contar os encontros, né, das arestas, que são os vértices. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, temos aí o paralelopípedo com seis faces, doze arestas e oito vértices. Mas não acabou não. A pró ainda trouxe a pirâmide de base quadrada. E a gente também consegue observar a pirâmide, não é, não tanto na sua projeção aí tridimensional, quanto também ela planificada, ela aperta. E conseguimos identificar todas as figuras planas que formam aí essa figura tridimensional, essa figura espacial. E a gente percebe que a pirâmide de base quadrada é formada por uma, duas, três, quatro faces, mais uma, cinco, quatro faces que são triângulos e uma face que é o quadrado, mas ao todo cinco faces. Contando aí as arestas, que é a união das faces, nós temos, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. então oito arestas. E contando os vértices, que é a união, o ponto de encontro das arestas, nós temos um, dois, três, quatro, cinco vértices. Que é justamente as respostas que aparecem aqui. Cinco faces, oito arestas e cinco vértices. A pró trouxe ainda a planificação do cilindro. E a gente já observa aí que o cilindro é uma figura não poliedro, né? Porque possui aí entre as suas faces, é uma figura que faz no seu movimento tridimensional ser arredondado. Então nós percebemos aqui um retângulo, dois círculos na forma planificada, mas na sua forma tridimensional ela possui aí, né, um formato arredondado e aí a gente consegue identificar quantas faces tem, tem três faces, mas a gente já não identifica aí os vértices e as arestas. E é também o que acontece aí com o cone. Isso aqui é a sua projeção tridimensional e aqui a projeção planificada. A gente consegue identificar também duas faces, um círculo e uma figura semelhante, né, a um triângulo, mas a gente também não consegue identificar aí, né, arestas e também vértices. E há pra trás agora um desafio e é justamente observando os sólidos geométricos ao lado, você tentar descobrir como seria aí a sua planificação. Então observem só entre as figuras geométricas que aparecem em cima, né, na parte de cima, qual você acha aí que se a gente abrir, se a gente resolver planificar qual figura aí das de baixo seria correspondente às figuras geométricas espaciais que estão desenhadas na parte de cima, na parte superior. Pensaram aí um pouquinho? Vamos então pra primeira figura, a gente vê ali uma pirâmide, né, de base triangular e a planificação correspondente a essa figura. Olha só qual é. Adivinharam? Olha só. Nesta outra figura aqui formada entre suas faces aí por vários triângulos, qual é que você acha que seria a planificação dessa figura? Olha só, né, tá bem abaixo dela. Conseguiram perceber? A gente observa agora outra figura, né, tridimensional, outro sólido geométrico no qual a planificação é essa aqui. E aí, mais uma planificação e a última planificação dessa última figura tridimensional que aparece. E aí, conseguiram? Olha só, espero que tenham entendido, né, entendido o que é arestas, o que é fácil, o que são vértices e percebido aí como as formas geométricas espaciais, elas existem em nosso cotidiano, né? E como a gente pode percebê-las, né, com outro olhar, perceber características relacionadas a essas figuras quando a gente planifica. Agora, é com você, tá certo? Perceba aí, observe aí a atividade que a sua ou o professor preparou para dar continuidade a essa aula e a gente se encontra em um próximo momento, tá certo, turma? Ó!